Fala pessoal do canal Bundo de Faca, estou de volta aqui, já indo para o castelo, né? Fala pessoal do castelo, que é praga. Fala pessoal do castelo, que é praga. Isso tudo é uma das únicas disciplinas que eu não aprendi no jogo. Vou pegar esse sangue dessa jornada que ela vai acabar gastando tudo. Como agora o Christophe já deixa aquele fogo, não preciso deixar mais tudo que ela vai ser bem, mas é comum usar as coisas como o Christophe. Vou deixar o Christophe igual a ela, 3 milhas. Vamos aguentar. Vamos botar a pressão desse lado. Vamos soltar ela para você queira da cruz. O que ela está? O que está a Nezga? Em Christophe, matá-lo. Onde está a Persia? Em Christophe... O que é? A murdera de Asra! Christophe, a butchera de countless primacilhas! Christophe, a ravager of the impenetrable Tamir Fortress! I am Bishop Lee! Fools! Ele é só um desculpante! Kill ele! Come, fools! A tua final morte se espera! A MENHA DE LEMONTE! É... A gente tem que saber o que é que eu estou com a merda não... Eu acho que eu estou com a merda mesmo... Eu já fiz a chota... ...é cilada... Talvez tivesse sido de fato melhor eles fugirem... Eu acho que é uma roupa serena, hein? Eu acho que é uma roupa serena. 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 Não acredito que eu não vi com essa passagem aqui. Seguiu, cara. Vamos lá, meus fiéis seguidores aí. Vamos lá. Pegando essas moedas todas, mas eu sei que eu não vou nem conseguir usar. Pegando essas moedas. 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 Pegando essa moedas. O esperto está aqui Muitos morros Vamos lá, vamos para a parte 3, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau. Eu já acabo isso. Tchau. 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 Tchau, tchau. Olha o tamanho dessa monstruosidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.